Eu não sei de quem eu gosto mais, se é dessa lagoa ou da minha mulher Tô apaixonado por lagoa, principalmente essa aqui de Macaé Eu ainda não sei se eu gosto mais, se é dessa lagoa ou da minha mulher Essa lagoa é uma flor sem perfume, minha mulher dessa lagoa tem ciúme Eu disse a ela, não deixe pra depois, meu amor é muito grande Meu amor, vou te dizer, eu divido meu amor com a lagoa e com você Você é gente boa, meu amor é de Timuré e também dessa lagoa Viva a lagoa de Moacica! Passa os tempos e a lagoa fica Viva! 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 Viva!